Ali, outra coisa ali, a gente fica meio confuso, não sabe o que é que tá acontecendo, não é não? Então a gente vai reservar esse tempinho do programa agora pra você entender o que é que já está confirmado na reforma da Previdência que vai afetar a minha, a sua e a aposentadoria de todos os brasileiros. É hora do quadro Direito, é todo seu. A gente tá aqui com Paulo Henrique Carvalho, que é advogado e veio tirar as nossas dúvidas. Boa tarde, Paulo Henrique, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Rafael, boa tarde, Samia, boa tarde, pessoal de casa. É sempre um prazer participar do programa e esse é um assunto que tá muito falado. Tá, tá mesmo. Se não mais falado ultimamente. E deixando a gente muito confuso às vezes, né? Porque muda uma coisa e depois muda, né? O que é que tá confirmado, Askin, que a gente já pode adiantar pro pessoal? Bom, antes de tudo, a gente tem que pontuar que ainda se trata de um projeto. Apesar de já estar nos momentos finais, ou seja, que ele atualmente está no Senado, já foi aprovado no primeiro turno do Senado, ontem mais precisamente, mas ainda falta o segundo turno do Senado. Para aí voltar para o presidente, que ele, na sua vez, vai sancionar o projeto de emenda constitucional. Ele também pode vetar, mas é bem provável que não, né? Como é um projeto dele, é muito difícil de vetar. É muito provável, é. Mas ainda há a chance dela ser rejeitada. Entendi. Se você que tá em casa e quer participar com a gente, entre em contato através do nosso WhatsApp aí, que é o 988-93-3999. Você pode ligar pra cá pra interagir com a gente, fazer sua pergunta aqui pro nosso advogado. Pelo 3015-3708, a gente já tem, inclusive, aqui uma pergunta do Paulo, de Mangabeira 8. Quais os benefícios pra essa nova reforma da Previdência? Bom, os benefícios maiores são para os cofres públicos, não tão direcionados aos servidores. Eles procuram manter a isonomia, a garantia dos direitos adquiridos, mas, no final das contas, o objetivo da PEC é justamente economizar, preservar os cofres públicos. Entendi. Até porque a gente, tem muita gente falando muito, brigando muito por conta disso, mas a gente sabe que se continuar do jeito que tá, daqui a pouco não vai ter pra ninguém. Exatamente. O que já é sabido e não é de hoje é que existe um déficit muito grande na questão da Previdência Social aqui. O que é que acontece é o seguinte. Primeiro, desmistificando essa questão de que a Previdência funciona como uma poupança, que tem muita gente que ainda pensa assim, que é como se fosse uma poupança, que você vai contribuindo mês a mês e, no final, retira. Mas não é assim. Na verdade, você está pagando o pessoal que está inativo. Só que, pra essa conta fechar, tem que ter mais gente contribuindo do que recebendo. Aí, com o passar dos anos, o povo tá tendo cada vez menos filhos. Os idosos já somam uma quantidade bem significativa e crescente. A população tá envelhecendo mais, né? Isso. Então, a tendência é essa conta ficar mais deficitária ainda com o passar dos anos. Entendi. Então, o objetivo é justamente esse. Entendi. A gente tem um telespectador na linha. Vamos saber quem é que tá com a gente. Alô, boa tarde. Boa tarde, Sra. Maia. Quem fala? Eu queria... É Josinaldo, Rogério. Aê! Josinaldo, seja bem-vindo. Pode fazer a sua pergunta. Eu queria saber do advogado, pra quem nunca contribuiu com a presidência social, como é que vai ficar? Boa pergunta. Entendido. Obrigada pela participação. Tem que entrar agora no regime, né? Aí ela vai pegar a lei cheia nos ditames iniciais da lei. Porque quem já contribui tem um certo benefício, que são as regras de transição. Que tem um pouco de benefício para não sentir tanto impacto quem já contribui. Agora, quem vai iniciar vai ficar sujeito à lei, à PEC, na sua forma original. Mas aí deixa eu tentar deixar bem claro. Hoje, se a pessoa entrar hoje, ela ainda entra no regime antigo? Hoje, sim. Aí vai poder participar de regra de transição. Agora, a partir do momento que o presidente sancionar, acabou. Isso, a partir da vigência da reforma da Previdência, aí se for entrar já na vigência, aí vai ficar sujeito à lei original, à lei pura. Entendi. A gente tem uma pergunta aqui do nosso WhatsApp, que é o seguinte. Pra agricultores, vai mudar a idade? Foi preservada a idade para os empregados rurais. Os contribuintes rurais, tem um benefíciozinho aí. Mais um telespectador no ar, no 3015-37-08. Alô, boa tarde. Alô, alô. Oi, quem fala? Alô. Pode falar, a gente já te ouvindo. Alô, é Marilene Medeiros. Opa, Marilene, fica à vontade. Marilene? É Marilene, querida. É isso? Marilene. É a cidade verde de Mangabeira. Opa, turma boa de Mangabeira. Beijo para todo mundo de Mangabeira. Fica à vontade, pode fazer a tua pergunta. Um beijo para vocês também. Olha só, eu já tenho mais de 34 anos de contribuição e 57 anos de idade. Aí eu queria saber como é que ficava a minha situação, né? 34 anos de contribuição, 57 anos de idade. Como é que vai ficar agora? Obrigada, viu, Marilene? Bom, no sistema de hoje, como ela tem 34 anos, seria exigido 30 anos para ela poder se aposentar, como no caso de mulher. No caso, assim, se for, como ela está dizendo, ela já possui o benefício da aposentadoria. Ela já pode ir lá e buscar a aposentadoria dela. Porque hoje ainda se pode se aposentar por tempo de contribuição, que é uma das principais mudanças da PEC, que é justamente que extingue esse estilo de aposentadoria por tempo de contribuição. Entendi. Então, Marilene, vai atrás dos teus direitos aí, tá? Que você já pode se aposentar e nem deixa passar mais tempo, porque pode ser que o negócio mude aí e aí você vai sair prejudicada nessa história. Tá chegando mais perguntas, né? Isso mesmo. Boa tarde, meu nome é Elisete. Gostaria de saber como fica a situação em relação à área da radiologia, em relação à periculosidade. Desculpa. Não se pode dar uma informação precisa acerca disso, porque vai depender também do fator de risco a qual ela está exposta. Então, o desconto em relação à idade e tempo de contribuição é proporcional ao fator de risco que ela está sujeita. Então, não tenho como analisar nesse momento. Entendi. Ó, para o pessoal entender em casa, como é que fica o tempo de contribuição e idade mínima a partir do momento que isso já está confirmado? Já está confirmado. É 62 anos para mulheres, 65 para homens e isso é a idade mínima. Só que eu tenho que ter contribuído 20 anos, no meu caso se for homem, e no caso de Sam é 15 anos, que é muito de mulheres. Isso, exatamente. É isso? Aí tem que somar esses dois? É isso que eu devo deixar bem claro para o pessoal em casa. Bom, na lei original, na lei pura, para quem não ingressou ainda no sistema previdenciário, tem que atingir a idade mínima de 62 anos mulher, 65 anos o homem, e contribuir no mínimo 15 anos a mulher e 20 anos o homem. Se não preencher um desses esquisitos, ele não se aposenta? Não se aposenta. Um dos dois se aposenta, é isso? É junto. O que será mudado é justamente a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição. Vai ter que ter a idade de qualquer forma. Caramba, então me ferrei, viu, doutor, nessa história aí. Tudo bem, é assim, é o jogo, né? Se você vai beneficiar o país que seja. Você já sabe que você vai se aposentar aos 62 anos. É, amor, eu já tenho quase 30 de contribuição, mas tudo bem. Olha, vamos ver a gente na linha aí. Alô, boa tarde. Alô. Boa tarde. Boa tarde, como você? Olha, é o seguinte, eu tenho 58 anos de idade e quase 36 pagos. Dei entrada porque disseram que eu tinha direito. Agora é normal demorar tanto assim para dar resposta. Só isso, eu queria saber. É estadual, é? Beleza. É estadual, ele falou? Não, não, é privado, privado. Ah, é privado, ok. Obrigada, viu? Beijo pra você. Os processos aí às vezes demoram um pouco. É, aí vai depender da tramitação de cada processo. O que eu aconselho é que ele fique indo lá, cobrando o deferimento, o andamento do seu processo, e assim talvez ele consiga agilizar. Se precisar um advogado, vai precisar também? Isso, contratar um advogado nunca faz mal, né? Pois é. Ó, um lance que também está preocupando muita gente é com relação à pensão. Tem uma pergunta aqui que ela falou assim, tenho pensão por morte do meu marido, vai fazer quatro anos que recebo. Vai mudar alguma coisa com essa Previdência Nova? Olha, pra quem já tem o direito adquirido, não. Certo. Mas as próximas pensões vão mudar bastante. Porque hoje em dia o pessoal consegue muita integralidade da pensão. Mas não vai ser mais assim. Na reforma da Previdência, o que está previsto é uns 60% e mais 10% por cada dependente. Entendi. Então se meu marido ganhava dois salários mínimos, eu só vou pegar 60% disso? E se tiver filhos, 10% por cada filho? 10% por cada um e quando atingirem a maior idade, vai ser cancelado cada 10% desse. Ah tá, cancela e não vai... Hoje vai pra pessoa que é beneficiada, junto com o filho. Pra viúva ou pro viúvo? Pro viúvo ou pra viúva. Ixi, Maria. A Previdência Social só tem essa fonte de recurso, que no caso é a contribuição dos trabalhadores? Teoricamente sim, mas o que está acontecendo hoje em dia é que como está no déficit, acaba tendo que utilizar o dinheiro dos cofres públicos. O dinheiro do Tesouro Nacional, que é pra cobrir justamente esse rombo, digamos assim. Ou seja, tá cobrindo o rombo e fazendo outro. Em algum lugar. Exato, o objetivo é estancar isso aí. Então quando a gente for pras redes sociais aí, né, fazer manifestação, a gente tem que lembrar disso, né, também que o negócio está apertado. Não vai dar certo. Ó, te pedi licença aqui rapidão. A gente volta com esse assunto ainda. A gente vai só aqui no nosso telão pra ver quem está interagindo com a gente no WhatsApp. Ontem eu fiquei devendo os beijos. Ô, no Instagram. Ontem eu fiquei devendo os beijos, né, porque o programa ficou bem apertado, graças a Deus. Olha aí a Morena 7160 com o melhor programa da Paraíba, Felipe. Ó, tá falando... Pera aí, gente, volta um pouquinho. É, a Morena novamente, a Águida. Boa tarde, sou muito fã de todos vocês. Angeliquinha, estou ligadinha. Rafa voltou, voltei. Que linda.